Eu era menino, via o pai e a mãe levantar Quatro da manhã pra esperar o gato que vinha a buscar Em um caminhão vinha os dois partir pro canavear Ficava rezando sozinho em casa pros dois voltar Ai, eu era uma linha, filho de boia fria, pertinho na minha mão Não era cartilha, não era estudo e não era nada Era um facãozinho que o pai me fez como seu facão Era de madeira, um rabo em forma de coração Com a ponta afiada como com vinha um bom facão Nele o pai gravou algumas palavras com emoção O meu filho amado, o meu boinha com negoção Um dia o pai voltou e mais a mãe dentro do caixão E uma ribanceira rolaram os dois com seu caminhão E o gato maldito escapou com vida na confusão Veio me abraçar e morreu na ponta do meu facão Eu era um boinha, filho de boia fria, tinha meu destino na minha mão Não era cartilha, não era, não era nada Era o facãozinho que o pai me fez como seu facão Sendo de menor, não paguei meu crime numa prisão Fiquei só no mundo com esse remorso no coração Pois na hora do enterro veio um menino e me deu uma mão Me falou chorando, sou um gatinho no caminho Ele era um gatinho, filho de um chofer, tinha um destino em suas mãos Não era cartilha, não era estudo e não era nada Era um caminhãozinho que o pai me fez Com o seu coração